Gravíssimo! Relatório da Polícia Federal indica que Ibanez não foi conivente com a invasão do 8 do 1. O governador que foi retirado do seu cargo, lembrando a você que ele foi votado, e aí você tem um juiz da Suprema Corte sozinho, ou seja, de maneira autocrática, que tira uma pessoa que foi votada para ser o governador de um lugar. Isso é muito sério, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão de que o Bolsonaro agora tem suas queixas-crimes na instância normal, na primeira instância, vamos falar da visita do Lula aos Estados Unidos e fazer um giro de notícia, tudo o que você precisa saber do Brasil, em tipo menos de 20 minutos. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante, estamos lutando para chegar a 260 mil. Se você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, hoje mesmo chegaremos a 260 mil, valeu? Vamos começar com isso aqui, que é muito importante isso aqui. Relatório da Polícia Federal indica que Ibanez não foi conivente com a invasão do 8 de 1. Então você tem uma pessoa que foi votada como governador, aí você tem um juiz que o tira, um juiz que ninguém nunca votou por ele, um ministro que ninguém votou por ele, e eles fazem essa jogada para tirar alguém do poder e agora com uma simples investigação no telefone dele, nos dois celulares, você chega à conclusão de que o cara não participou, não teve culpa. Pessoal, isso é muito sério, pessoal. Como que nós podemos acreditar num país democrático quando um juiz da Suprema Corte simplesmente tira essa pessoa do poder, tira deputados, tira senadores, tira presidentes, tira todo mundo. Então isso é muito perigoso, esse país que nós vivemos hoje. Você acredita, vá no comentário, diga para mim, você acredita que o Brasil ainda é uma democracia? Vá no comentário, seriamente, coloca no comentário. Se você acha que o Brasil é uma democracia, você coloca que sim. Você acha que o Brasil não é mais uma democracia, que já faz tempo que o Brasil não é mais uma democracia. Coloca que não. Vai no comentário, coloca ali, porque essa é a visão. Vamos continuar, galera. Olha só. Lula dá tiro no pé ao criticar Banco Central, diz Meirelles, que fez o L. Mais e mais pessoas que fizeram o L hoje estão criticando o Lula. Eu coloquei aqui o vídeo número 2 hoje, não sei se você assistiu. Se não assistiu, assista depois. Por quê? Porque no vídeo número 2 eu falo sobre o golpe de mestre. O Lula, cada minuto que o Lula tem, ele diz que a Dilma recebeu um golpe. E aí você tem a liderança dos globalistas, dos tucanos, dizendo que talvez, talvez, o Alckmin tenha que sacrificar-se pelo Brasil e assumir a presidência. Então é muito estranho. E você vê todas as pessoas que faziam o L do lado do mercado, que são globalistas, e agora começam a atacar o Lula. Acabou a lua de mel. Está todo mundo atacando o Lula. Então, por exemplo, estou vendo quase todos os dias economistas que fizeram o L agora dizendo que o Lula está dando um tiro no pé por criticar a independência do Banco Central. E nós sabemos que a instituição financeira é globalista. Então você tem essa briga dos globalistas contra os conservadores e etc. Suspeito de esquema milionária de rachadinha ganha cargo no Planalto. Cadê o petista? Cadê os petistas que vêm aqui no chat dizendo que, falando sempre, chamando Bolsonaro de rachadinha, tudo isso? Olha aí, o cara enrolado na rachadinha, o outro ministro enrolado com milicianos, todos no governo Lula. Até mesmo o Randolfe Rodrigues, que acabou roubando o celular, agora provavelmente vai entrar no governo Lula. Vamos lá. Bolsonaro não tem chance de voltar à presidência, diz Lula em entrevista à CNN. Pessoal, você acha que o Bolsonaro não tem chance de voltar à presidência? Eu digo para vocês hoje, eu acho que a única maneira do presidente Bolsonaro não voltar a ser presidente é se ele não quiser. O presidente Bolsonaro hoje, com todas as cagadas que Lula está fazendo, o Bolsonaro é o favorito hoje para ganhar as eleições de 2026. E digo mais, o Flávio Bolsonaro acabou de falar agora há pouco que Bolsonaro será candidato em 2026. Praticamente foi isso que ele deixou, que Bolsonaro será. Então vai ser uma coisa muito engraçada ver a cara do Lula vendo Bolsonaro disputar essa eleição. Eu acredito que Bolsonaro pode. Lula diz que o Brasil não está mais dividido que os Estados Unidos que os Estados Unidos ao se encontrar com o Biden. Lula diz que o Brasil não está mais dividido que os Estados Unidos ao se encontrar com o Biden. Bom, o Brasil está muito dividido e o Lula agora está dividindo ainda mais. O Lula começou a briga, até mesmo Vera Magalhães, até mesmo o pessoal da Globo, o pessoal da TV, da velha mídia, dizendo que o Lula começa agora a dividir o Brasil entre pobres e ricos, ricos e pobres. Aquela mesma estratégia dos comunistas de muito tempo. Então o Lula falando a chineira é a mesma coisa que o Biden. O Biden também diz a mesma coisa. Ah, os Estados Unidos não está dividido, mas ele divide os Estados Unidos a cada momento. Vamos lá. Deputados requerem informações sobre aquisições de móveis na presidência. Pessoal, eu já vi números entre 300 a 400 mil aonde o Lula comprou para a sua casa. O Lula, o pai dos pobres, esse que prometeu picanha, esse que disse que as pessoas ricas não precisam dois televisores, essa pessoa diz que a classe média brasileira é escrota porque fica tendo duas televisões, esse mesmo, ele consegue gastar entre 300 a 400 mil em móveis. Pessoal, não é imóvel, é móveis. Cama, sei lá, coisas para você botar o bumbum. É, o cara que não faz nada o dia todo, esse vagabundo que passa o tempo todo viajando, gastando o nosso dinheiro, ele gastou entre 300 mil a 400 mil para mobiliar sua casinha. É o nível que nós vivemos hoje no Brasil. Esse foi o cara que criticou a classe média. Olha isso aí, que vergonha. Então, cara, parabéns, pessoal. Eu estou vendo uma coisa muito boa. É a oposição. Eu sei que muitos de vocês duvidavam da minha pessoa quando eu falei que nós teríamos uma grande oposição. Eu sei que muitos de vocês me chamaram de inocente. Muitos de vocês brincaram comigo. Muitos de vocês falaram, ah, o problema é que o Fábio mora nos Estados Unidos, ele não entende essas coisas. Não, ele é muito inocente. Hoje, a maioria de vocês que falavam isso, vocês lembram e falam, ah, o Fábio sempre esteve certo. Sempre esteve certo. Cara, a oposição que o Marcelo está fazendo, a oposição do Delayol, a oposição do Moro, e mais um montão de outros, como o Girão, e outros deputados e senadores, está sensacional. E eles só estão começando, pessoal. Lembrando a você que hoje é dia 10, e esse é o terceiro vídeo do dia. Terceiro vídeo do dia 10. Só tem nove dias desses deputados e senadores. Em nove dias, já tem ação do Moro contra o Ministério da Verdade, já tem ação do Moro para abrir de volta o questionamento sobre prisão de segunda instância, já temos inquérito de impeachment do Lula, já temos inquérito agora para investigar essa compra desses imóveis, 300 a 400 mil. Ou seja, em nove dias, nós já estamos lutando. E tem muito mais coisas que eu preciso mostrar para você. Nós precisamos até fazer live para explicar para você uma proposta de lei, propostas de lei. Tem a proposta de lei para tirar a força do STF, está sendo proposta. Cara, tem muita coisa boa acontecendo nessa oposição sensacional que nós temos. Então, vamos lá. Dallaiol lamenta a decisão que livrou Cabral da prisão. Por cinco votos contra três, o ex-governador do Rio de Janeiro teve a prisão domiciliar substituída por medidas cautelares. Cara, inacreditável. O cara com mais de 400 anos de cadeia a ser solto. Precisamos mudar o Brasil. Precisamos mudar o Brasil. Moro, quero o fim do Ministério da Verdade, criado por Lula. Olha aí. Cara, aquela coisa que eu falei para você no vídeo anterior. Você talvez não goste do Moro. Eu particularmente gosto do Moro. Não gostei de umas coisas que o Moro fez, mas gosto da maioria das coisas que o Moro faz. Mas uma coisa é certa. Nós teremos que apoiar o Moro nessas decisões contra o Lula. Nós temos que apoiá-lo. Então, o Moro está criando agora, ele está mostrando que esse Ministério da Verdade é inconstitucional. Porque o Moro entende muito de lei, o Dallaiol entende muito de lei, esse pessoal da Lava Jato, que estão agora como deputados e senadores, etc., eles estão lutando contra o Lula. Então, isso é importantíssimo que a gente, nesse momento, venhamos apoiá-lo. Foi aquela coisa que eu falei no vídeo de ontem. Nós estamos numa sinuca de bico. Quer dizer, ainda que você não goste do Moro, você terá de apoiar o Moro se ele está entrando com pedidos de impeachment, pedidos para mostrar que esse Ministério da Verdade é inconstitucional. Ou seja, precisamos fazer isso. Brasil recebe ok e Dilma chefiará banco de BRICS, diz colunista. Rapaz, rapaz, colocaram a Dilma para chefiar o banco do BRICS. Rapaz, ela vai quebrar até a China. Até a China, ela vai quebrar. Eu queria ver alguém traduzindo o que a Dilma fala para chinês. Imagina o idioma deles lá, o que isso é. Imagina o que, coitado dessa pessoa. Coitado dessa pessoa, né? Vamos lá. Lula, Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à presidência. De acordo com Lula, né? Vamos lá. A STF manda pedidos de investigação contra Bolsonaro para a primeira instância. Então, Bolsonaro agora tem cinco inquéritos que será levado para a primeira instância e Bolsonaro vai lutar na primeira instância. Na sua opinião, essas questões sendo lutada na primeira instância é melhor do que no STF? Porque nós sabemos, cara, que no STF nós temos uma birra. Nós temos o Barroso que não gosta do Bolsonaro. Nós temos o Alexandre Moraes que não gosta do Bolsonaro. Ou seja, eles não gostam do Bolsonaro. Eu não vejo como que o Bolsonaro seria julgado no STF de uma questão assim, imparcial. Não vejo isso. Eu acho que eles não gostam do Bolsonaro e eles querem criminalizar o Bolsonaro. É isso que eles querem. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro não será colocado como inelegível e não será preso. Eu sei que tem uma probabilidade maior de estar inelegível do que preso. Existe a possibilidade dele ser preso? Existe. Mas eu acredito e torço para que ele não seja. Bolsonaro disse que está voltando ao Brasil para assumir essa liderança que foi abandonada. A liderança foi abandonada. Tem um vácuo agora na liderança da direita no Brasil. Então o Bolsonaro vem agora para o Brasil. Daqui a pouquinho ele chega e vai assumir essa liderança para a gente ser uma oposição responsável contra o governo Lula. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Assiste o nosso canal todo dia porque em vídeos com menos de 20 minutos nós fazemos um giro de notícia para que você esteja apto par sobre tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil. Você quer saber o que está acontecendo? Você quer estar apto par? Você que é uma pessoa muito ocupada, muito busy, assiste os nossos vídeos todos os dias. No mínimo, eu coloco vídeo um, dois e três. Esse é o vídeo número três. Assista todos os três vídeos e saiba o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo.